Música Está na Bíblia? É. Quantas vezes eu recebo essa pergunta? Quantas vezes a pessoa diz, mas onde fica isso na Bíblia? Olha, nós temos que entender que a Bíblia contém todas as verdades necessárias para a vida e salvação. Define o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o ser humano, sobre não só a criação, mas sobre a queda, sobre a nossa redenção e sobre a consumação do tempo. Esta é a meta narrativa, ou seja, é a grande história da Bíblia. O início, o que deu errado, o que Deus fez para corrigir e a consumação dos tempos, ou seja, o desfecho de tudo isso, a história. Então, ele trata a história do início ao fim. Tem coisas que estão na Bíblia que precisamos entender e entender melhor. Há outras coisas que não estão na Bíblia. Agora, nós temos que entender que o biblicismo é tanto uma defesa como também é um pretexto para a heresia. Sim, sim. Todas as heresias que a igreja jamais enfrentou se fundamentaram na Bíblia. O problema não é se está na Bíblia ou não, mas se você interpreta corretamente a Bíblia ou não. Então, desde o início, a igreja se reportou à tradição, nesse sentido, tradição na igreja era como os pais da igreja interpretavam a Bíblia. Por que isso era importante? Porque os pais da igreja eram os discípulos dos apóstolos. Então, os apóstolos confiaram aos seus discípulos o modo correto de interpretar e de entender as Escrituras Sagradas. Esses passaram para os seus discípulos o modo correto de interpretar a Bíblia e formar posições doutrinárias. E por aí vai. Então, o apelo à tradição, e você vê isso até nos reformadores. Agostinho se reportou, aliás, desculpe, João Calvino, nas Institutas, aqueles quatro volumes enormes, os livros de Calvino, quem ele mais citou foi o bispo de Ipona do século IV, início do século V. Agostinho de Ipona. Por quê? Porque Agostinho estava mais próximo à geração dos apóstolos. Então, ele se reportou de volta à maneira que Agostinho interpretou a Bíblia. Então, por exemplo, a palavra trindade não está na Bíblia. Não existe na Bíblia. Quem cunhou essa palavra foi Tertuliano. Tertuliano, um bispo africano, que cunhou esse conceito de uma só essência, três pessoas. Aliás, Tertuliano foi brilhante. Ele foi o pai, de fato, da teologia latina, do ocidente. Enquanto a origens foi do oriental, Tertuliano foi do ocidente. E Tertuliano, já no segundo século, ele mostrou como melhor interpretar a palavra de Deus. Mas ele criou uma palavra, trindade, que não está na Bíblia. Aí, pessoas dizem, mas não está na Bíblia. Nós temos que entender que a Bíblia nos dá a base, mas nós temos que aprender que certas coisas são tiradas e formadas em harmonia com a Bíblia, mas não tiradas diretamente. Escola dominical não está na Bíblia. Prédios, igrejas construídas não estão na Bíblia. Há várias coisas que não estão na Bíblia, que praticamos, que fazemos, que usamos. Outras coisas estão na Bíblia, mas as pessoas discutem até hoje, como o título bispo. Está na Bíblia, mas as pessoas dizem, não, não, isso aí é uma... Pessoas usam esse título que são muito orgulhosas. Se você soubesse o fardo de ser um bispo, o peso de ser um pastor, o que isso custa, e que isso aí não é... Especialmente ser um bispo não católico, no Brasil, hoje em dia, não é nenhuma honra, não, viu? As pessoas, pelo contrário, olham para você meio torto e dizem, hum, que tipo de bispo é você? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas, onde está na Bíblia? Nós temos que entender que nem sempre o apelo direto às Escrituras é a resposta certa para uma pergunta. Existem coisas legítimas, cristãs e bíblicas que não foram tiradas diretamente do texto bíblico e, no entanto, são legítimas, são cristãs, são válidas.